Hoje, o último dia de Mateus, o Evangelho Eclesial, 11º vídeo. Finalizaremos hoje começando a falar de Judas Iscariotes, que diz assim que teria sido melhor que ele nem tivesse nascido e ser poupado das penas que ele sofrerá, pois ele traiu o Filho de Deus. Então é uma pessoa que com certeza está no inferno, está sofrendo das piores dores que a gente nem imagina. Todos os apóstolos diziam que iriam até morrer com Jesus, mas toda essa bravura nas palavras se mostrou inconsistente no decorrer dos fatos. Fugiram, não quiseram ou não tiveram a coragem de serem mortos com Jesus. Pedro, Tiago e João, que haviam presenciado a glória de Jesus pela transfiguração, eles testemunharam também a sua tribulação. Viram Jesus até só era algo como sangue, de tão grande era aquela tribulação que estava passando horas antes da sua prisão e de sua morte. Judas traiu Jesus com um beijo, um gesto de amizade que foi corrompido. Quem faz o uso da violência será a vítima dela. As armas, elas devem ser utilizadas, aqueles que possuem, para se defender e defender a sua família no uso da legítima defesa. Judas confessou publicamente diante dos sacerdotes e anciãos que cometeu um grande pecado ao entregar o inocente. Ele mostrou também desprezo pela própria vida, pois, assim, ele se matou também. Não mostrou respeito pela vida de Cristo, nem pela sua própria, se matando. No final, acabou morrendo até antes que Cristo. A mulher de Pilatos confessou que Jesus era justo. Ela teve um sonho, uma visão a respeito disso. Diante da cruz, os pagãos são os primeiros a fazer uma espécie de confissão de fé. Ela não se tornou cristã, mas confessou que Cristo era justo. Ao avar as mãos, Pilatos deixou claro que era injusto o que acontecia com Jesus Cristo. Mas, por causa da política da época, ele não teve meios, ou não teve a coragem de libertar Jesus. Pois ele sabia que se libertasse Jesus, poderia perder o seu cargo político, e poderia até ser preso, dependendo das acusações que aparecessem contra ele. E ele, pelo visto, também já não estava a muito bons olhos, pois ele já tinha feito algumas coisas que não agradaram os seus superiores antes disso. Assim, ele preferiu a morte de um inocente do que declarar justo, mandar-o embora e sofrer outras consequências. Os contemporâneos de Jesus não podem se esquivar, pois eles conheceram o Messias e não puseram fé nele. Se Cristo no meio deles não foi reconhecido como o Messias por eles, ou como o Filho de Deus, é algo que não tem desculpa, pois Jesus estava no meio deles. Apesar de querer se desresponsabilizar, Pilatos tem sua culpa na morte de Cristo. Como foi dito já. Os judeus entendiam que Jesus era um pretenso Messias. Os humanos achavam que ele era um tipo de um guerreiro que pretendia levar o povo à rebelião contra Roma. A tentação na vida de Jesus sempre teve um caráter teológico. Consistia em pôr rixas entre ele e o Pai. Durante o tempo que Jesus estava na cruz, Jesus estava na cruz, a terra ficou coberta de trevas. Não foi só um eclipse, pois durou várias horas a terra escura, a terra sem rosto. Jesus citou na hora da morte o salmo que expressava o abandono, mas não o desespero. É um salmo de esperança em Deus. Quando ele fala, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Era a palavra desse salmo que ele estava citando. Jesus morreu voluntariamente. Entregou sua vida ao Pai em total obediência e fidelidade. Se ele quisesse, ele não teria morrido. Isso, ele teria o poder para fazer isso. Mas ele sabia que aquela era a hora de cumprir a sua missão, de pagar os pecados, de dar a sua vida pela humanidade, conforme o plano do Pai. Com a morte e a ressurreição de Jesus, todos têm acesso ao Pai, sem a necessidade de um sacerdote. No passado, era só o sacerdote que tinha esse acesso a Deus. Agora, independente de onde nós estivermos no mundo, nós podemos chegar a Deus com nossas orações, com a nossa fé, sem precisar necessariamente de um sacerdote. Hoje, o papel de um padre e um sacerdote é diferente do papel de um sacerdote lá de Israel. É super importante também, como as confissões, os sacramentos que são dados por padres e bispos, mas é diferente lá de Israel, onde não se tinha como chegar a Deus pessoalmente sem um sacerdote. Os túmulos se abrem e saem os corpos dos santos ressuscitados. Eles entraram em Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. A morte de Jesus foi fonte de vida. Então, houve muitos ressuscitados com a morte dele naquele momento. Os adversários acusavam os cristãos de terem roubado o corpo de Jesus e inventado a história da ressurreição. Houve até suborno para que guardas falassem isso, que ele foi roubado, que o corpo não ressuscitou. O anjo sentado sobre a pedra simboliza a vitória sobre a morte. Com a ressurreição e nova aparição de Jesus, as opiniões das pessoas se dividiram. Uns adoraram a ele, outros ficaram em dúvida. O ato de fé jamais pode ser imposto. A fé não é obrigação no sentido de você tem que ter a fé. Não. Você sente ou não a fé. Você tem ou não fé. Mas ela não tem como ser obrigada, mesmo em frente às mais claras evidências de que aquilo está acontecendo. Mas não é obrigação. Mas também terá a sua consequência quem não teve a fé em Cristo. Ao voltar ao céu, Jesus diz que estaria sempre conosco até o fim do mundo. Para evitar pronunciar o nome de Deus, Javé, quando queriam dizer Deus, eles falavam, na época, ao invés de falar o reino de Deus, falavam o reino dos céus. Mas nós podemos entender que o reino dos céus, ele engroba não só os céus, a terra e todo o universo. Toda a criação de Deus, tanto física como espiritual, envolve esse reino de Deus ou reino dos céus. O judaísmo antigo nasceu do exílio. Durou de 538 a.C. até 135 d.C., quando Jerusalém foi destruída na revolta de Bar-Kozba. Então foi destruído nessa revolta. O templo, finalmente, já teve outras destruições, mas a definitiva em 135 d.C. Jesus não nasceu no ano 1, mas entre o ano 6 ou 5 a.C. Assim, as datas que nós conhecemos hoje, elas são sempre aproximadas, pois se ele tivesse nascido no ano 1, muitos fatos não bateriam com as datas que ocorreram, como a morte de Herodes, por exemplo, teria ocorrido bem antes de Jesus ter nascido. Então, assim, nós devemos entender que o nosso calendário hoje é um calendário mais por suposição do que a realidade de quantos anos que Jesus nasceu. Os publicanos que aparecem no Evangelho, eles não são publicanos na realidade, pois eles são subalternos, que só os principais líderes deles que eram os verdadeiros publicanos. Mas, para o povo, todos eles eram conhecidos como publicanos ou cobradores de impostos. Mas, existia só um que era o principal em cada região. Muito provavelmente, Mateus não era um publicano em si, mas era conhecido como um publicano. Assim, finalizamos esse livro. Agradeço a atenção de todos. Até mais para um próximo livro. Agradeço a atenção de todos.